Música Olá galera meu do Youtube, aqui é a Tami e cara, estou trazendo a segunda parte do nosso detonado de Tomb Raider Chronicles Ou Tomb Raider 5, como você quiser chamá-lo No último vídeo nós paramos bem aqui, na frente dessa portinha Que eu disse que nós iríamos ver o que de fato esconde nessa porta, certo? Mas antes, cara, da gente entrar nessa portinha, eu quero agradecer a todo o feedback que vocês me deram A todos os likes, a todas as views, no meu primeiro vídeo, cara, não tem preço Não tem nem como acreditar, foi muito rápido o feedback de vocês Então, eu só tenho que realmente agradecê-los e eu espero que vocês continuem assistindo os meus vídeos Então, vamos ao que interessa, né? Cara, vamos atravessar essa portinha marota E aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês Espera aí Vamos lá, Ara Não Vamos lá, Ara Tá Não dá pra ver Mas ali em cima tem um outro inimigo nosso Só que, o que a gente vai fazer? A gente não vai enfrentá-lo Ahn... como que eu vou explicar? Nós vamos sujir Melhor deixando assim E como que nós vamos fazer isso, caras? Lembra que aquele botãozinho que eu falei pra vocês? Que ela corria mais rápido? Então, como eu estou jogando no emulador Eu não estou jogando no controle Então, eu estou jogando no teclado Dependendo da sua configuração aí No caso, na época de Playstation 1, era o R2 Então, vamos fazer o seguinte Nós vamos sair correndo e apertar o botãozinho Tá vendo que ele ficou atirando na gente ali em cima Só que como a gente saiu correndo A gente não foi muito... A gente não teve muito dano, certo? Então, se a gente ficar ali enfrentando ele A gente vai ter muito dano Então, não tem necessidade Peguem essa chavinha É como se fosse uma chavinha Que a gente vai usar pra abrir uma porta Um pouquinho mais pra frente E venha para esse outro caminho Vamos lá Aqui é o seguinte, caras Olha ele lá Vocês estão vendo? O que vocês vão fazer? Peguem a sua pistolinha E vocês vão atirar nele, simplesmente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Nossa Nossa Gente, eu pensei que ele não ia embora Não, não era pra ter perdido tudo de sangue, não Não tem problema A gente tem bastante sangue Vamos lá, encher um pouquinho E cara, agora vem uma parte muito divertida Cara, eu adoro essa parte Nós vamos andar na corda bamba, galera Como que a gente faz pra andar nessa corda? Você vai chegar aqui Pertinho da mesma E apertar o botão de ação E automaticamente Ela vai andar na corda bamba Como que funciona isso aqui? Ela vai andando, andando E ela, ó Começou a pender Opa Opa Vamos, Lara Opa Cara, por exemplo Se ela pender para o lado esquerdo Vocês apertem para o direito Para ela endireitar Caso vocês não façam isso Ela vai cair Então Sempre assim Ela caiu pro lado direito Aperta o direcional esquerdo E assim Sucessivamente Nossa Mas tá muito desequilibrado, Lara Vai Nossa Dois passos Meu Deus Nossa Quase que eu caí agora Geralmente ela não faz muito Muito esse movimento não Não sei porque ela tá de graça aqui no vídeo Enfim Vamos lá, galera Vamos cair aqui Certo? Aqui vai levar a gente Para o comecinho da fase Deixa eu ver se é isso mesmo Sim, mas a gente não precisa ir lá não Então Whatever Você Abaixar a nossa alavanca Ali Nós vamos daqui a pouco Nosso objetivo é para cá Vamos lá Cadê? Nós temos que entrar nesta portinha Vamos lá, Lara Mas você tem que sair da parede Aqui tem mais um pouquinho de bala de revólver Que é muito bom E aqui, cara Essa portinha aqui Ela abre Ali Naquela prateleira ali Tem um secret É... Eu vou tentar lembrar Como é que faz para abrir essa porta Mas se for do jeito que eu estou pensando aqui Não é difícil não Eu vou mostrar para vocês É... Uma coisa que eu queria falar para vocês Aqui Antes Eu vou falar Cara Sabe o que é isso aqui que está aqui? O revólver A gente achou o revólver Agora sim Agora a gente está Está diva agora A gente está poderosa É... Enfim Como eu estava falando O que eu queria falar para vocês é o seguinte É... Tem muita gente me perguntando Sobre a frequência de vídeos Caras Eu não sei Ao certo Qual vai ser a frequência de vídeos Eu estou pretendendo Pelo menos uns dois por semana Porque A minha internet não é das melhores Então Para upar demora bastante Então Provavelmente dois vídeos por semana E eu não vou focar só No Tomb Raider Eu vou trazer outro detonado De um outro jogo aqui Que eu estou escolhendo Vai ser uma Surprise para vocês E eu estou pretendendo Fazer uma outra coisinha Marota no canal também Que vocês vão saber Posteriormente Por enquanto Vamos continuar aqui Com o nosso detonado A gente pegou o revólver Certo? Cadê o nosso revólver? Nossas pistolas E o revólver O que a gente pegou ali Agora há pouco Foi esse laser sight O que é esse laser sight? Ele combinado com o revólver Que é o que dá para combinar Não dá para combinar Com a pistola Você tem uma mira No seu revólver Então Para você acertar Os inimigos É muito mais fácil Eu vou mostrar para vocês Aqui como é que funciona Você quer usar o revólver Você simplesmente Faz essa combinação Que eu fiz Com a mira Se você não quiser mais Com a mira Você pode também tirar Não tem problema nenhum Mas a gente precisa da mira Aqui Certo? Você equipa ele E você vai fazer o seguinte Para você usar a mira Do seu revólver É o mesmo botão Que ela olha Mesmo botão Esse botão aqui Que ela faz Esse movimento De olhar De observar É a mirazinha do revólver E como que você faz? Aproximar Para aproximar L1 ou R1 Não sei o certo Porque como eu disse Eu não estou jogando o controle Estou jogando No teclado O que a gente tem que fazer aqui? Quebrar esse cadeado Beleza Esse cadeado aqui Dava também para quebrar Com a pistola Era só você sacar A pistola Ficar Abaixada Aqui Abaixada E atirando Que você E mirando ali No seu cadeado Que dava para você Conseguir quebrá-lo Bom Mas como eu vim fazer Do jeito certo Para vocês Agora vai acontecer o seguinte A gente tem que pegar Aquela pecinha ali Que é outra chavinha Para uma porta Que a gente vai abrir Só que vai vir outro inimigo Então vocês vão fazer o seguinte Peguem essa pecinha E já saiam daqui Porque esses ratos Eles tiram muita vida Então façam o máximo possível Para sair de perto deles Cara É só isso Ó Eles tiram sangue Então Pode correr deles Certo A gente pegou O que a gente precisava Agora nós vamos Para lá Aqui a gente vai usar As duas chavinhas Que a gente achou Não é chavinhas São símbolos No caso Ah Eu vou chamar como chave Porque ela vai abrir uma porta Então Para mim é chave Vamos fazer uma coisinha bonita Uma gracinha Para chegar no outro Simplesmente usar aqui É só você apertar O botão de ação Em cima Que ela mesma Seleciona Certo É Outra coisa gente Que eu andei pensando também Tomb Raider Esse Tomb Raider Que é um jogo Muito Muito Comprido Cara E as fases também São muito compridas Deve ser por aí De umas 7 horas De campanha Tipo Se você souber Mesmo que tem que fazer Que nem eu sei Fora isso Até você achar o caminho Demora um pouco mais Então Estou pretendendo fazer Digamos Meia fase Por vídeo Que daria uns 20 30 minutos Mais ou menos Então Para não ficar muito cansativo Para vocês Nem para mim Então vamos nessa Que aqui Vai ter uma cutscene Aprecie aí Rodent I wouldn't wonder Big Não funcionar Não funcionar Corretamente Como você sabia disso? Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe Esperamos Até que ela Coloque As outras Peças Nessa forma Temos o preço Apenas Não Extra Esforço Pegar a gente Aqui Cara Eu acho Essa fase Tão bonita Tão bonita Eu queria muito Que vocês Olhassem Bastante Essa fase Aqui Só Uma dica Que aqui Ainda vai ter Muita história Para contar Enfim Não vou dar Spoilers Porque Spoilers Não é uma coisa Muito legal Eu não gosto De pessoas Que dão spoilers Vamos lá Vai ter outra ceninha Aqui Bem legal Esses grilos Como sempre Acompanhando a gente Na fase Eu prometo Não é aqui em casa Nossa Essa parte Eu acho muito legal Vocês estão vendo Que eu estou correndo Aqui E ela está olhando Para cima Eu não estou fazendo nada Eu só estou correndo Ela mesma está olhando Para cima Isso quer dizer o que? Que alguma coisa Eu tenho que fazer Naquele sino Pois é Vou mostrar para vocês Pegue o seu revólver Use a sua mirazinha E Abriu Se eu não me engano É Atirando duas vezes Vai abrir aquela outra Portinha Lá do secret Se eu não me engano Depois eu vou Voltar lá Para mostrar para vocês Se realmente abriu Vamos lá Aqui Tem outra mirazinha Do revólver Se você não pegou Aquela hora Aqui Não tem problema Porque aqui Você pega outra E se eu pegar ela Não vai ter duas miras No meu inventário Então Não vou pegar Aqui nós vamos fazer O seguinte Saia correndo E dê o pulinho Maroto dela E cuidado Com Os nossos amigos Morceguinhos Aqui Vamos lá Tente ficar Desviando O máximo Que você puder Não bata na parede Como eu fiz Porque quanto mais Você desviar Menos sangue Eles vão tirar Pronto Foram embora Coloque a sua mãozinha Aqui Certo E vai abrir outra portinha Vamos lá Vocês tomem bastante cuidado Aqui galera Para vocês não caírem Se vocês caírem aqui É morte Na certa Então Por exemplo Eu quero Pular para lá Rapidinho Eu chego aqui Bem na pontinha Faço ela Andar Devagarzinho Que é segurando O R1 Ou L1 Não lembrou certo E dou um pulo Grande para trás Certo Saio correndo Aperto o pulo Sempre segurando O botão de ação Cara Sempre assim Segura o botão de ação Para ela segurar Porque as vezes Parece que você consegue Alcançar de um lado E você não consegue Então Você pode morrer Vamos lá Fazer mais uma coisinha Legal aqui Gente Eu adoro essa musiquinha Do suspense Do Tomb Raider Cara Bom Vamos ativar Essa alavanca aqui Que legal O urubuzinho Virou uma pombinha Da paz Vamos nessa O que a gente vai fazer aqui Nós temos que transformar Esses urubuzinhos pretos Que seria Esse e esse Que já não é mais urubuzinho Em pombinhas brancas Da paz Muito bonitas Quando você fizer isso Que nem eu fiz aqui Você aperta o botão de ação Aqui perto Que ela vai olhar E vai girar Para abrir uma outra porta Para a gente Certo? Olha o barulho Da porta abrindo É muito legal Cara Vamos lá Vamos subir as escadas E eu vou mostrar Uma coisa Para vocês aqui Caras Deixa eu ver Se não tem nada aqui Não, não tem Porque as vezes É O cenário Meio quadriculado Engano Vocês tem que tomar Muito cuidado Com isso aqui Caras Muito cuidado Se você levar Uma cabeçada Isso aqui já era Então vocês vão fazer o seguinte Andar devagarzinho aqui Acho que andei muito Não, olha Mais um pouquinho É Ficar pertinho da parede E ir pulando para trás Segurando o botão de ação Segurou? Beleza Não solta O botão de ação Se você soltar Ela vai cair Você segura o botão de ação E vai segurando para o lado Que ela vai Andando na plataforma É meio demorado sim Eu sei Mas É o jeito Se você quiser chegar Até a outra alavanca É assim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Time is money Subiu O que vamos fazer? Vamos apertar a outra alavanca aqui Apertar não Descer a alavanca Apertar a alavanca É meio complicado Certo Vamos lá Para descer aqui Você pode fazer o mesmo esquema Que eu fiz Naquela hora Encosto aqui E vou descendo Segurando O botão de ação Pode soltar aqui normal Ela não perde sangue não O que a gente vai fazer? A gente vai girar a outra pombinha agora Sobe Lara Girando a outra pombinha Certo Abriu a outra portinha E tem mais um símbolo ali Para a gente pegar Vamos nessa Essa câmera é muito legal Nossa Quase que eu caí Vou perder um pouquinho de sangue Mas Enfim Pegando Pegamos aqui o símbolo E Vamos lá Para mais uma cutscene Vamos lá Miss Croft? Come get it. Hmm. It's a little too late in the evening for these games. Larson, search her, if you please. Well, god darn if I don't get all the best jobs. You want to try the back pockets? Larson! Enough! Enough! My patience is exhausted with this childish nonsense. The stone, Miss Croft! If you put this into that gate, Pierre, you're going to get a lot more than you bargained for. Trust me. I'll put it in, then. That would be one of the stupidest moves you've made. And that's saying something I think you'll appreciate. Uh... A nice try as always, Miss Croft. Wait for it. Don't say I didn't warn you. What is it? What have we done? In your usual flamboyant style, you have set in motion the next gate phase. Next gate phase? If my memory serves me, the gate has realigned itself. And if it does not receive two stones in the next few moments... If I was you, I'd grab your Cro-Magnon cowboy over there and run as fast as your little legs can carry you. Au revoir, mon cher. That's cool, right? Well, it's not to do with Lara. If she's in control, it doesn't work. And my... We passed from phase. Let's say we came to another scenario. We were in the same phase. But we came to another scenario. I don't know if you remember. But we were in the middle. 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 So, guys. This is what I wanted to show you today. I'll stop the video here. In the next video, I'll bring this part of the phase here. And probably will be the first boss. So, wait. It will be really cool. And, again, I'd like to thank the feedback of everyone. And I hope you liked this video too. If you liked it, leave a like. And don't forget to subscribe to the channel. Okay, guys? So, bye. Bye. Bye.